Salve galerinha aqui que tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse cabelo já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pra pegar esse cabelo pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item aí, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, primeiramente eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa like no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí porque like é de graça Galera incentiva, tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra você, beleza? Galera, quer ganhar Roblox? Tem um vídeo aí, comentário fixado, assiste lá pra você entender como funciona pra você ganhar lá Na minha live lá só assistindo, beleza? Galera, aqui é o seguinte, pra pegar o item com pontos, como que ganha ponto aqui, só ficar parado no mapa aqui galera Cada um segundo parado você vai estar ganhando ponto, aqui a cada meia hora parado você vai estar ganhando 5k de pontos Se você não se mexer, se você se mexer, reseta o tempo, volta para os 30 e você não ganha, beleza? Aqui galera, a menina pula, aqui galera, a cada meia hora você pode estar ganhando 20 mil pontos e uma vitória Se ninguém se mexer aqui no jogo, se alguém se mexer, reseta, volta para os 30 e você não vai estar ganhando, beleza? Aqui galera, é o seguinte, quando aparecer essas bolinhas você clica, você vai estar ganhando tantos de pontos que tem dentro E aqui pessoal, a cada 5 minutos você tem direito a rodar a roleta Rodando a roleta aqui galera, se cair na cor amarela você ganha itens limited, se cair no relógio você ganha ponto Se cair no troféu você ganha vitória Esse rádio, essa mola, são coisas para o jogo, vou rodar aqui Rodei aqui e ganhei 50 pontos, beleza? Então é assim que a gente vai estar ganhando ponto aqui para estar comprando o item, beleza? Galera, o cabelo está aqui, para pegar ele galera, é 700.777,777 Juntou os pontos, é só clicar aqui e está reivindicando o cabelo Tem outros itens aí galera, que dá para pegar um ponto aqui, ponto, ponto Tudo ponto aqui agora, eu acho, não tem nenhum de vitória Pelo que eu vi, ah não, tem um aqui de vitória Beleza? Então é isso galera, você tem que fazer Galera, tem um código aqui, vou estar testando aqui com vocês Para nós ver aqui quantos pontos que nós vai estar ganhando 50k de ponto, então galera, vou estar testando esse código aí, boost É booster, booster, acho que é isso, booster Vou estar deixando aí na descrição do vídeo aí Para quem quiser usar, ou então você olha aí na tela Escreve aqui igual e resgata o código aí Mas vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Todos os links na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau